O mercado e a comunidade americana é muito comprometida com a arte, mas o brasileiro não estava lá participando dela. Então, o que eu tive como ideia? Iniciar um movimento para poder levar brasileiros a poder apoiar outros brasileiros que tenham talento dentro da arte, dentro da música, dentro do balé. Eu moro em uma comunidade e sempre foi muito difícil para minha mãe, consegui me sustentar com o balé e quando eu ganhei a oportunidade de vir para cá, que foi a minha primeira vez que eu saí do Rio, do Brasil, de conseguir a oportunidade de ganhar a bolsa para ir para a escola, só que minha mãe não conseguiu, que ia ficar muito caro. E depois, quando eu soube que o São Miguel veio, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu nunca pensei em vir para um lugar assim tão distante, ganhar uma ajuda tão boa assim, vir para uma escola maravilhosa. Porque no Brasil é muito difícil conseguir empolgar cada um, principalmente depois de um certo tempo, porque nada mais dá certo em relação à arte lá. Está tudo muito precário, muita gente está desistindo, sabe, de ficar no Brasil, quem trabalha com dança, então conseguimos vir para cá. Qualquer pessoa que consegue vir para cá é, tipo, maravilhoso, porque balé é difícil. E conseguir sustentar com balé no Brasil é mais difícil ainda. Então o objetivo do programa é realmente, novamente, ser capaz de alcançar os estudantes que vêm de todos os lugares, das favelas do Rio, até mesmo, mas que se nós pudermos dar uma oportunidade de não só vir aqui e sobreviver, mas crescer e crescer esse talento de dança, esse talento real, em algo incrível, é isso que estamos indo. O importante é ter lideranças e criar esses movimentos, para fazer esse tipo de patrocínio. 100 dólares é tão importante quanto 10 mil, quanto 20 mil. O importante é que você consiga ter o talento, o talento merecer esse processo, porque eu sou muito do lado também da meritocracia. Diferente, nesse lado eu me sinto muito mais americano do que até brasileiro no processo do apoio. Eu não apoio por piedade, eu apoio por mérito. Eu acho que a pessoa precisa merecer e trabalhar e brigar por isso. Uma das vezes que a gente foi para o supermercado, eu comprei um monte de coisas, de comida, cheguei lá e eles ficaram, uau! E aí, no outro dia eles me falaram que cada um tirou um pouquinho do seu e deu para uma outra pessoa que precisava. Aí eu disse, então eu estou contribuindo até para o caráter deles, entendeu? Isso para mim é muito, muito, muito recompensador. Eu não estou só alimentando alguém, mas eu estou contribuindo para que essa pessoa cresça e se torne também um ser humano melhor. O que eu procuro mostrar para eles, que não importa a pergunta, a resposta sempre vai ser o amor. Então, o que eu faço por vocês, eu dou amor para vocês, eu quero que vocês devolvam para o universo. Quero sim criar um movimento em Miami para poder fazer com que a gente tenha mais bailarinos, mais talentos exportados para o mundo. Eu acho que depois que eu comecei a descobrir que existem todos esses brasileiros aqui que possuem talentos e como eu, que podem conquistar o mundo. Se Deus colocou o seu Miguel na minha vida, foi para mim batalhar e conseguir, conseguir alguma coisa aqui fora, quando dança, para mim não desistir. No mundo da dança tem muita competição, muitas coisas assim. Existem pessoas melhores e piores que você. Você tem que tentar sempre buscar ser melhor, melhor, não melhor do que ninguém, mas melhor do que você mesmo. Pessoas para te botar para baixo, vai ter várias, mas se você não se colocar para cima, você nunca vai conseguir nada. Eu brinco que a gente tem que mirar na lua, mas se a gente não conseguir acertar a lua, a gente acaba posando numa estrela. E a gente conseguiu. O brasileiro hoje está na New World Symphony, está no MC de balé, está na ópera. Então, o que nós temos que começar agora é fazer com que a comunidade brasileira que está aqui esteja engajada. O que nós temos que começar agora é fazer com que a comunidade brasileira que está aqui esteja engajada.